Muito bem, nesse vídeo concludente aqui eu quero dar uma série de pequenas recomendações, talvez algumas frases de efeito que podem fazer a total diferença para o seu negócio. Primeiro, nada substitui o lucro. Você montou um negócio e você visa buscar o lucro. Você não montou um negócio simplesmente para criar um processo de satisfação de um mercado se lá na frente você não tiver o lucro daquele negócio. Então, nada substitui o lucro. Sempre vise o lucro, mesmo que você não vai ter o lucro nesse momento, porque dependendo da fase que o seu negócio está, ele não vai te dar lucro mesmo. Isso é óbvio, mas a longo prazo você não pode ter um negócio que vai te dar prejuízo. Então, muito cuidado com relação a isso. Outra coisa, não se torne escravo do seu negócio. Por mais óbvio que isso possa parecer, mas é muito comum observar empresários que se tornaram escravos do seu negócio. Eles saíram, por exemplo, do emprego próprio, de repente por qualquer mudança no mercado, ou porque tinham o sonho de ter um negócio próprio, imaginavam que ia trabalhar muito menos, ter um negócio próprio, e na verdade se escravizaram. Montaram um negócio que eles têm que ficar ali longe da família, que eles não podem viajar, que eles não podem se ausentar do negócio, que eles não conseguiram formar uma equipe para que permitisse eles, por exemplo, sair um pouco daquele dia a dia, sair um pouco daquela rotina. E aí, o que acontece? O que acontece é que o tempo passa muito rápido na nossa vida. E esse tempo vai nos cobrar. Aquele tempo que você não passou junto com o seu filho, aquele tempo que você não passou junto com a sua família, aquela possibilidade que você tinha de viagem que você não fez, chega lá na frente e você vai pagar por isso. Por quê? Porque isso vai te fazer falta. É claro que, muitas vezes, existe-se de nós que nós façamos alguns esforços para que nós possamos criar, construir um negócio que realmente seja sustentável. Agora, é diferente de você se tornar escravo daquele negócio. A pessoa que é escrava, ela fica o tempo todo naquela situação, ela não sai daquilo, ela não sai daquela rotina, tá certo? Então, essa é uma outra recomendação que eu quero dar para você. Tenha uma visão sistêmica da sua empresa, é a terceira recomendação. O que é ter uma visão sistêmica? Você não vai ser capaz de conhecer diretamente cada aspecto. Por exemplo, uma pessoa que tem uma indústria e ela, por exemplo, tem um processo de fabricação. Ela não é, por exemplo, uma engenheira, um engenheiro, e ela, por exemplo, tem ali engenheiros e engenheiras que vão trabalhar dentro da empresa para poder criar os projetos lá, por exemplo, o processo de fabricação. Ela não é a pessoa mais qualificada para a parte técnica. Ela não é a pessoa que opera a máquina. Por quê? Porque ela está do lado de cá. Mas ela precisa ter uma visão do todo. Então, ao tomar uma decisão, ela não pode tomar uma decisão levando em consideração somente a vontade de um profissional da área técnica, somente a vontade de um engenheiro. Ela tem que tomar uma decisão visando o todo. Isso é você ter uma visão sistêmica. Você saber enxergar a sua empresa como um todo, independentemente do tamanho dela, independentemente do... determinada decisão. Então, você precisa conhecer o todo do seu negócio. Ninguém pode conhecer o todo do seu negócio melhor que você, que é o administrador dela. Você não precisa conhecer diretamente cada aspecto da empresa e nem vai conseguir fazer isso melhor do que aquelas pessoas que estão trabalhando ali. Agora, a visão do todo é você que precisa ter. Então, é muito importante que você tenha essa consciência em relação ao seu negócio. Também, uma outra recomendação que eu quero dar para você. Seja estratégico. Muitas vezes eu vejo o empresário, ele se vê numa situação onde ele fica preso no seu dia a dia. E aí, ele passa o dia inteiro apagando os incêndios. Isso é uma coisa muito comum. Você já deve ter ouvido falar isso várias vezes. E muitas vezes, talvez, você se viu nessa situação. São nesses momentos que você precisa dar uma parada. Dar uma parada e pensar estrategicamente em relação ao seu negócio. Se você não tocar o estratégico paralelamente ao dia a dia, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você não vai construir o seu futuro. Então, você pode até resolver os problemas do dia a dia. Mas você sempre vai resolver só os problemas do dia a dia. E aí, você vai deixar de criar condições e melhorias futuras para o seu negócio. Então, as duas coisas têm que andar paralelamente. Você vai dedicar o seu tempo para o seu dia a dia. Nem que seja 80% do seu tempo. Você vai dedicar para o seu dia a dia. Tudo bem. Mas aqueles 20% que sobraram, você vai dedicar para o futuro do seu negócio. Para a parte estratégica do negócio. E sabe o que vai acontecer? Esses 20% que você dedicou vão representar 80% do seu resultado futuro. Porque é assim que as coisas funcionam. Aquela famosa lei de Pareto, onde você tem a regra do 80 barra 20. É onde você dedica menos parte do seu tempo na parte estratégica. Mas é essa parte que vai te dar os melhores resultados. Agora, obviamente, dependendo do tamanho do seu negócio, você vai aumentando o tempo na parte estratégica. Então, você precisa avaliar qual é a sua divisão de tempo. Mas você precisa ter essa divisão de tempo. E por fim, a última dica que eu quero dar para você. Você precisa ser uma pessoa altamente motivada. Eu não sei onde é que você vai encontrar a motivação. Porque cada um tem que encontrar a sua própria motivação. Eu sou empreendedor há mais de 20 anos. E diariamente, eu tenho que encontrar a minha motivação para fazer o que tem que ser feito. Assim como você, que talvez já enfrentou grandes problemas na vida, eu também já enfrentei vários problemas na vida. E isso é muito comum para o empreendedor. Agora, o empreendedor não pode se deixar abater por causa dos problemas. Ele não pode se deixar abater por causa de uma crise momentânea. Ele não pode se deixar abater por causa de alguma coisa errada que acontece. Ele não se pode deixar abater quando ele comete um erro, porque ele vai cometer erros. Então, ou seja, você precisa dominar toda a parte das suas emoções. Você precisa dominar a parte motivacional. Grande parte, grande parte do seu resultado está aqui dentro. Vem aqui de dentro. Quer ver um exemplo? Você pega 40 pessoas que se formaram na mesma universidade, que estudaram na mesma classe, que estudaram com os mesmos professores, tiveram o mesmo método de ensino. E aí você tem 40 destinos diferentes. 40 situações diferentes. Tem pessoas que vão passar a vida inteira sem conseguir chegar a lugar nenhum. Tem pessoas que vão ter ótimos resultados. Tem pessoas que vão ter resultados medianos. Essa é a verdade de mercado. Porque a grande verdade é que a diferença está aqui dentro. A diferença está na forma como nós vemos os problemas. A diferença está na forma como nós enxergamos o nosso país. A diferença está na forma como nós vemos o que está acontecendo à nossa volta. A grande verdade é que problemas nós sempre enfrentamos. Crises nós vamos sempre enfrentar. Dificuldades no dia a dia como empreendedor nós sempre vamos enfrentar. Agora, a maneira como nós encaramos tudo isso, isso está aqui dentro. Então, é dentro de você, dentro de você mesmo, é que estão as principais respostas. Eu quero te agradecer muito por você ter assistido esses vídeos todos aqui. Quero dizer para você que isso aqui é uma maneira de te ajudar de alguma maneira, de uma forma assim, bem simples, bem singela, com algum conhecimento, para que você possa ter um negócio bem sucedido. Quero te desejar muito sucesso. Um grande abraço e até uma próxima ocasião. Um grande abraço e até uma próxima ocasião.